E aí, turminha, vamos para mais uma questão envolvendo geometria plana. E diz o exercício, em um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 35 graus. Quanto mede o maior ângulo? Aqui a figura de um trapézio retângulo, dois ângulos retos, por isso o trapézio retângulo. Este é o menor ângulo 35, quero saber este ângulo que eu vou chamar de alfa. Como o trapézio é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, 90 mais 90 mais 35 mais alfa vai ser igual a 360 graus. Aqui, fazendo esta conta, 180 com 35 vai dar 215. 215 graus mais alfa igual a 360. Passando 215 para o outro lado, 360 menos 215 graus, nós vamos ter o alfa igual a 145 graus. Então, o valor do ângulo alfa, que é o ângulo procurado, 145 graus. Soma dos ângulos internos do quadrilátero, 360 graus. Beleza, turminha? Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para que você receba notificações de novas postagens. E divulgue o canal Vamos Matematicar para mais pessoas.